Os dois lados da moeda transformaram o negativo em positivo. 1. Quando você pensa, tenho um problema de difícil solução, na realidade deveria pensar, vou encontrar uma solução genial para esse problema. 2. Quando você pensa, fico deprimido com, na realidade deveria pensar, este fato está me ensinando o que? 3. Quando você pensa, fracassei em, na realidade deveria pensar, estou aprendendo a? 4. Quando você pensa, fulano é uma pessoa má, na realidade deveria pensar, não consigo entender fulano, mas tudo vai ficar bem. 5. Quando você pensa, fulano me decepcionou, na realidade deveria pensar, minhas expectativas sobre fulano estavam erradas, agora eu o conheço melhor. 6. Quando você pensa, esta situação me assusta, na realidade deveria pensar, esta situação me dá a oportunidade de fazer algo que eu nunca fiz. 7. Quando você pensa, se eu tivesse feito, agora não estaria, na realidade deveria pensar, vou fazer porque quero estar. 8. Quando você pensa, vamos de mal a pior, na realidade deveria pensar, a situação agora só pode melhorar. 9. Quando você pensa, não tive sorte, na realidade deveria pensar, da próxima vez com certeza vai funcionar. 10. Quando você pensa, estou muito zangado, na realidade deveria pensar, estou incomodado com a situação, mas certamente tenho algo a aprender com ela. 11. Quando você pensa, eu gostaria que, na realidade deveria pensar, vou fazer tudo possível para... 13. Quando você pensa, desisto, é impossível, na realidade deveria pensar, vou mudar de estratégia. 14. Quando você pensa, fulano se comportou mal comigo, na realidade deveria pensar, vou ajudá-lo a ser uma pessoa melhor. 16. Quando você pensa, fulano se comporta, vai mudar de estratégia. 17. Quando você pensa, fulano se comportar, vai mudar de dimensional, isso faz parte.